No caso de venda de ponto comercial ou marca, temos que tomar cuidado. No final do ano, está dando assessoria para uma empresa de São Paulo. A empresa foi avaliada aproximadamente em 10 milhões de reais. E eles não tinham a marca registrada. Eles perderam na avaliação 3 milhões de reais só na avaliação. O comprador reduziu 3 milhões porque ele teria que entrar com o processo de registro, teria que assumir todo o risco para tentar registrar aquela marca e com chance de não conseguir o registro. O que tem que entender? Muitas vezes você vai comprar um estabelecimento, um negócio que tem uma marca, a primeira coisa é saber se essa marca está registrada. Se ela não estiver registrada, você está comprando a base de conhecimento, o ponto, não a marca. E aí eu penso, olhando para o lado do empreendedor que pensa em fazer um negócio para vender no futuro, é muito fácil eu pegar e montar uma padaria em uma outra esquina, botar todo aquele, contratar alguém que conheça para me ensinar e botar uma nova marca. Muitas vezes a marca vale mais que o próprio capital, o próprio ativo da empresa. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link, corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos, proteger o teu negócio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.